Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês arrumando a mala para viajar pra Campos do Jordão. Lembrando que nós estamos indo em alta temporada, então lá está fazendo bastante frio, ou seja, vou precisar levar alguns casacos mais quentes, então roupas maiores, sabe, que vão ocupar mais espaço na mala. Se fosse uma mala pra gente viajar pra algum local que faz calor durante o verão, ou até mesmo Campos, porém fora da temporada de inverno, não precisaria levar tantas roupas pesadas e ocuparia bem menos espaço. Mas eu vou mostrar pra vocês de uma forma bem descomplicada, é uma mala simples, não vou levar muita coisa, somente o necessário que eu vou precisar usar lá na viagem. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, lembrando que assim que eu encerrar esse vídeo eu vou já começar a gravar o vlog da viagem pra mostrar pra vocês algumas ideias de passeio, o que fazer em Campos do Jordão, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês gostem, se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like também pra ajudar com o crescimento. Agora vamos pro vídeo. Bom gente, eu separei tudo aqui já, todas as vezes que eu vou montar a mala eu sempre separo assim, organizo dessa forma, mesmo quando eu não vou gravar vídeo, porque eu acho que assim fica mais fácil pra eu identificar se tá faltando alguma coisa, ou também se eu estou colocando coisa que provavelmente seja desnecessário e que eu deva tirar. Vou afastar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó, coloquei tudo em cima da cama. Só tá faltando aqui mesmo as maquiagens, tem algumas aqui, mas elas não vão aqui nessa necessaire, porque inclusive o zíper tá quebrado, então eu vou mudar, vou colocar naquela outra necessaire ali, ó, que eu comprei. Já faz um tempinho que eu comprei, porém eu não usei ainda, vou usá-la pela primeira vez, por isso que ela tá assim ainda no saquinho. E depois eu vou fazer também um vídeo, fazer uma resenha falando um pouco sobre essa necessaire, mostrar pra vocês também a quantidade de coisas que cabem naquela necessaire. Bom, gente, ai meu Deus, tô mexendo, não, tá focando. Ó, aqui estão as coisas, tem roupas do meu esposo, coloquei naquele canto ali, ele vai levar... Eu separei pra ele aqui quatro calças, uma delas ele já vai vestir, então são... A gente vai já com o look que vai usar hoje, lá em campus, e daqui com um dos looks, por isso que eu ainda também não coloquei, vou separar o que ele vai usar. É, mas eu separei aqui, ó, pra ele levar quatro calças, lembrando que uma ele já vai vestido, eu não sei qual dessas. É, tem aqui também três jaquetas, que são bem mais grossinhas, mais quentinhas, porque lá em campus do Jordão tá fazendo bastante frio. Essa de cima, ela não é vermelha, tá, ela é uma jaqueta branca, eu coloquei ela pelo avesso, assim, pra não pegar pelinho, porque ela tava pegando pelinho. Essas outras eu deixei assim mesmo, essa aqui preta e essa verde, porque não tem como pegar pelo. Aí tem aqui também algumas camisas, eu separei três camisas pra ele, uma branca, uma preta e uma bege, bem basiquinhas, que vai combinar com tudo. Mas também acho que não vai mostrar muito, porque como lá tá fazendo bastante frio, provavelmente ele vai ficar o tempo todo de jaqueta. E também pra mim, eu separei aqui, ó, três jaquetas, eu coloquei assim no saquinho, porque é pra não pegar pelo. Tem esse aqui preto, essa jaqueta preta, tem essa daqui, que é tipo um casaco de tweed, e tem essa outra aqui, que provavelmente eu vou usando ela já. Aí aqui, gente, eu separei, tem algumas peças íntimas do meu esposo ali, e aqui em cima tá os cachecolos, esse aqui é dele, e tem esses outros dois que são meus. Eu separei também a roupa pra ele usar pra dormir, e aqui são algumas blusinhas mais finas, sabe, que eu vou usar por baixo da jaqueta, só pra ficar como base por baixo de cada look. Ah, e aqui tem um colete, que é um maxi colete, também que eu vou usar pra compor o look, depois eu mostro pra vocês. Ali tem um vestido, aqui tem uma saia, um short, que eu vou usar pra dormir, lá vai tá frio, mas ok, eu vou usar coberto, então não tem problema. E aqui estão as calças, né, uma delas eu já vou usando agora, e essa aqui é pra usar com aquele casaco, que ele é um pouco mais comprido, tipo um sobretudo. Aí tem a luva, aqui estão as meias do meu esposo, o cinto pra ele, essa blusinha aqui eu já vou usando, por baixo dessa jaqueta aqui, ó, vou até colocar aqui. Aí aqui tá uma toca, aí inclusive tem que pegar a toca dele, tá vendo, por isso que é bom ir analisando, porque é assim que a gente descobre que tá faltando algumas coisas. Não sei se ele vai usar, mas eu vou levar. Aí, separei a chapinha aqui, que eu vou usar daqui a pouco, aí aqui eu vou levar esses dois cintos pra mim, um preto e um marrom é o suficiente. E aqui, desse lado estão as coisas, é, produto de higiene e tal, aqui estão minhas peças íntimas, eu deixei dentro desse saquinho aqui, não preciso mostrar, é óbvio. Tem essa meia calça, que tá dobradinha assim, porque eu já usei ela, é, não é nova, e eu estou levando mais uma de reserva, porque esse caso, essa daqui, sei lá, rasgar, acontecer alguma coisa, eu tenho essa aqui reserva pra usar. Aí aqui tem um body splash, hidratante corporal, vou levar esse mesmo, eu ganhei esses dias de presente de aniversário, e é bom porque é uma embalagem menor, então vou ocupar menos espaço na necessaire. Aí eu também comprei esse kit aqui, gente, já pra viagem, eu coloquei o shampoo e hidratação, é, porque ao invés de levar o shampoo, levar a hidratação, que são, tipo, aqueles potes maiores, vou levar nesse potinho assim, já próprio pra viagem, ó, bem mais prático e ocupa menos espaço. Não sei se eu vou lavar o cabelo lá, mas estou levando por precaução, porque vai que meu cabelo fica pesado, né? Enfim, gente, essas coisas aqui, aí tá aqui as escovas e creme dental, aí eu também separei esses lacinhos aqui de cabelo, e escova pra cabelo eu vou usar somente essa, vou levar só essa, tá bom? Aí tem uma chuchinha aqui também, que eu vou levar, e aqui é cotonete, lencinho umedecido pra remover maquiagem, e é isso, gente, fora isso aqui, é, tem mais algumas maquiagens que estão ali que eu vou buscar pra colocar também. Ah, tá faltando alguma coisa aqui também, que é os calçados, eu vou mostrar pra vocês que eu deixei lá na sala, tá bom? Porque eu não ia colocar aqui em cima da minha cama, é óbvio. Eu acho que eu não estou esquecendo nada, mas eu vou dar mais uma olhada. Ah, tem aquelas duas bolsas ali, não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou levar uma branca e uma preta. E é isso. E eu acho que eu não estou esquecendo nada não, mas eu vou dar mais uma verificada, abrir os guarda-roupas, o guarda-roupa pra ver se está faltando alguma coisa, eu vou dar uma olhada no... Ah, sabonete facial não está aqui, porque eu vou usar agora pra tomar banho, e vou lavar o meu rosto agora que eu vou tomar banho, e depois eu vou trazer ele pra cá, tá bom? Ah, a toca do meu esposo, antes que eu esqueça eu vou colocar aqui, que é a toca do meu esposo que estava faltando, e é isso, gente, agora eu vou lá mostrar pra vocês os calçados. Então os calçados, ó, é, daquele lado ali, são os meus, vou levar essa bota vermelha, essa daqui de cano curto, e essa com cano longo, e um tênis, somente isso e um chinelo de dedo, né, uma baianas pra usar pra tomar banho e tal. E meu esposo vai levar esse sapato, mais esses dois tênis também, e o chinelinho, que ele vai usar só, a gente só vai usar quando tiver mesmo na pousada. E é isso, gente, é, aí tá aqui também essa necessaire dele, que fica as coisas que ele usa pra fazer a barba, não sei se ele vai levar, mas eu vou deixar aqui, que é bem provável que ele vai levar, tá bom? E, é isso. Bom, gente, já tô pronta, aí ali estão algumas coisas que são as necessaires, que eu vou colocar na, na mochila. Acabou que não coube tudo dentro de uma única necessaire, então acabei usando duas, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como que ficou a mala aqui agora. Ó, ficou assim, aí aqui eu só coloquei aquela meia calça que eu mostrei pra vocês, e o kit de shampoo e tal. Ah, eu só tô em dúvida com relação a minha calça, não sei se eu uso essa preta, por isso que eu não guardei ela aqui ainda. Se eu uso ela, ou se eu uso a que eu tô mesmo. Mas eu acho que vou acabar trocando pela preta. Coloquei essa calça laranja aqui. E essa aqui é a preta. E aí